A Palavra de Deus diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, não vá dormir com ela, com esse sentimento. E porquê é tão importante não adormecermos irados, como eu disse há pouco? Porque terá tempo a ira para permanecer em nós e criar raízes. Se não nos levarmos da ira, ela abrirá a porta ao diabo para agir. Ou seja, o diabo terá a porta aberta para agir em nossa vida. Toda a ira, não importa a causa, tem o mesmo efeito. Diga comigo, toda a ira, não importa a causa, produz o mesmo efeito. Perturbação e pressão. É ou não é? Uma pessoa que está irada já está perturbada. E se ela está mesmo irada, começa uma pressão aqui. É como aquela que começam a ilustrar às vezes bem as panelas de pressão. Quando está mesmo a calar. E às vezes as panelas de pressão arrebentam. É como nós, às vezes. Não se sinta condenado e quer dizer, mas não te sintas condenado. Todos, de alguma forma, já fomos, já nos sentimos irados. Temos que aprender a lidar com isso. Amém? Manter a ira silenciosamente, que foi o que eu disse há pouco, em nosso coração é um perigo, até mesmo para a nossa saúde. Você sabe? Se você mantém a ira silenciosa, ela vai minando, vai remoendo lá dentro. E, portanto, está a destruí-lo. Há enfermidades, como do estómago e outros tipos de enfermidade nos ossos e outras enfermidades que podem provir da ira. A ira... Esta é que é uma coisa importante. A ira não magoa a pessoa que provocou a sua ira. A ira simplesmente magoa a você e a mim, quando nos iramos. Porque às vezes pensamos que estamos irados com a pessoa que nos magoa. A pessoa foi embora, vai dormir relaxadamente e vocês estão bons. Diga aí, seu irmão, glória a Jesus. Já não tiras. Esta lição não é para ti. Vou brincar. Você pode dizer, bem, mas estou furioso, o que devo fazer? E o que é que eu devo fazer? Supere isso. Diga aí, seu irmão, quando estás furioso, supere isso. Pois dirá. Algumas pessoas dirão, é muito fácil dizer isso, porque não está na minha situação. Posso não estar na sua situação, irmão, mas também você não está na minha. Verdade ou não? Todos temos que enfrentar situações diferentes, mas temos que tomar a decisão de que as emoções negativas não podem governar nossa vida. Não sei se estão cá nesta noite. Emoções negativas não devem governar-nos, pois devemos viver por meio da fé e por decisões e convicções que tomamos, e não por sentimentos e emoções. Como eu disse, as emoções são inconstantes. Tanto vocês... Eu tinha uma tia, tinha porque já não tenho, mas ela era muito engraçada. Ela chegava perto da minha mãe e começava a conversar com ela. E elas começavam sempre a lembrar-se das coisas passadas. E então começavam elas, começava a minha mãe. E tu lembras-te quando o nosso pai, e ela, e tu lembras-te quando ele, não sei quanto, depois obrigou a cabra a comer nabos, e riam que se fartavam. Isto era a conversa. Passado um minuto, a minha mãe dizia uma coisa triste, e a minha tia começava a chorar. E começava a minha mãe, e eu dizia comigo, mas ainda há bocado estava a rir. Num minuto são as duas a chorar. Você já viu como as emoções reagem? Descontrolo. Não? Vamos lá. Diga aí a sua irmã, não confies nos teus sentimentos. É melhor confiar em Deus. Fale consigo mesmo. Vai ajudá-lo. Mesmo, deixe-me dizer isto, falar consigo mesmo pode ajudar, se pensar a coisa certa. ou pode ser mau se você alimentar mais essa ira. Eu até tenho aqui um exemplo. Posso dar, irmãos? É um exemplo. Pode ser ao contrário. Vamos dar um exemplo. Imaginemos. O marido faz algo que a esposa não gosta. Quando ela está só, está a lavar a louça, está muito bem. De repente, lembra-se. Começa a falar sozinha. E se calhar, eu só, mas é igual, não sei. Vamos lá ver. De repente, começa sozinha a falar a respeito do assunto. Ela começa a dizer, simplesmente, eu estou cansada de ser tratada deste jeito. Ela está assim, a lavar a louça, muito bem, vamos lá ver. o que ele me fez. Estou cansada de ser tratada desta maneira. Mas ele pensa que isto vai continuar a ser assim. Ele nem sequer se lembra de mim quando eu faço anos. Veja, aquilo foi uma guerrasita lá em casa para uma coisa qualquer. E até, até, quando há aniversário, nem se lembra de mim. Já não aguento mais. Mas ele pensa que eu vou aguentar isto. Está muito enganado. E nem sequer me ajuda a limpar a casa. Faço tudo sozinha. Não dá valor nenhum ao que eu faço para ele. Arranjo as roupas. E ele ainda me trata desta maneira. Ah! Diga-me lá, o que é que ela está a alimentar ali? Não. Não. Então ela começa a pensar, se ele pensa que eu vou aguentar isto, está muito enganado. Claro que vocês nunca pensaram estas coisas, não. Isto nunca aconteceu. Está muito enganado. É um egoísta. Só pensa nele. É egocêntrico. Você começa... Primeiro começa assim. Se ele pensa que eu vou aguentar isto, está muito bem. Mas quando já alimentou a ira, já disse assim, se ele pensa que eu vou aguentar isto, está muito enganado. É um egocêntrico. Se entrasse lá ele naquele momento, você já estava a ferver. Ah! Já chegaste. Ainda bem. Isto parece que não se passa com os irmãos. Isto aqui é... Já está tudo... Domina tudo a ira, não é verdade? E se alguém lhe faz algum mal? Se já alguém lhe fez algum mal? Chega a casa, está muito bem ela a comer ou vai-se deitar e de repente... E é que o que ela me fez? E o problema é que se vai deitar, não se esqueça disso. Não pode irar-se ou ir com a ira para a cama. Mas já se está a preparar-se para ir para a cama. É por isso que é preciso tomar uma que se chama um xanax. Para as emoções acalmar. Há pessoas que tomam tantos xanax e a única coisa que precisava era de perdoar. Há pessoas, quer dizer que não são todas, não é? O que ela me fez? O que ela me fez? E começa a imaginar, imagina. eu acho que se alguns de nós alguém abrisse a porta e visse a nossa figura, a nossa expressão facial. Azar o seu, se entra o marido ou entra a mulher naquele instante, não é? Porque certamente ela não sabe e ele não sabe o que é que está ali a passar. Eu não estou a dizer que você não tem razão. Escute o que eu lhe estou a dizer. o que você não pode alimentar é essa ira. Quantos estão aqui nesta noite? Diga comigo, pode ter razão. Ser injusto, o que fizeram consigo. Há muita injustiça que se pratica neste mundo. E nós até ficamos às vezes até irados com coisas que não são nossas. E não se meta tanto. Porque às vezes vão sair com problemas dos outros e eles já fizeram as pazes e você ainda está irado. Não vale a pena. É que as pessoas mudam com as circunstâncias. Se as circunstâncias são boas, favoráveis, elas mudam. E há pessoas que são muito inconstantes sobre más emoções. Diga aí, não vale a pena. Vocês irmãos estão a gostar desta mensagem? Obrigada, irmãos. Não posso ficar irado como dizia o outro. Ok. Podia ter-se as coisas, se nós alimentamos a ira ou se alimentamos essas coisas, provavelmente quando você não resolve certas determinadas coisas, a sua ira está ao rubro. Você sabe o que é uma ira ao rubro? Alguém o maltratou e você falou consigo mesmo? Agora, deixe-me dizer uma coisa. Você já pensou quantas vezes você também já maltratou outros e já magoou outros? Deixe-me cá fazer uma pergunta. Quantos aqui já têm a certeza absoluta que uma vez na vida magoaram alguém? Claro que magoamos. Sim ou não é verdade? E o que é que fazemos com isso? Então diga ao seu irmão, a maneira para vencer a ira é desligar-se. Desligue-se dessa ira. Diga a si mesmo, calma, vou aquietar-me. Por exemplo, vamos ver se está numa situação em que estou a provocá-lo à ira. Você tem de aprender isto. Vá, quantos querem aprender? é só para os que querem aprender. Tenho de aprender isto. Ou você se ira e faz e faz ali uma coisa horrível ou você diz a si mesmo eu vou controlar as minhas emoções, tu não mandas. Está aparente, o problema, você já sabe que é a ira controla-se através de uma decisão, não é de um sentimento. você decide e olha para si mesmo e diz acalma-te, aquieta-te, não é hora de falar. Você tem que exercitar isto. Não aparece de um dia para o outro. Se falhar um dia não vai desistir. Vá, quantos vão fazer isso? E se calhar é mais fácil irar-nos e dizer-nos uma data de parvoíces e magoar a nossa própria vida. diga aí o seu irmão não te magoes. Deus tem grandes coisas para ti. Amém? Às vezes o diabo quer que nós ficamos perturbados porque assim ele pode roubar-nos a graça de Deus. Há muito a perder aqui. Não fique furioso, não perca o equilíbrio, diga coisas e não diga coisas que amanhã pode ou precisa ou vai ter que arrepender-se. Saiba qual é a fonte de tudo isto. É o diabo. diga assim a fonte de tudo isto é o diabo. É preciso aprender a viver de uma maneira correta. Por vezes passamos tempo observando os outros. Por vezes passamos tempo observando os outros. Como eles reagem, o que eles estão a fazer, nem sempre é mau. Tudo depende. desde que não vamos perder o equilíbrio. Mas já se deu conta que por vezes nos esquecemos de nós mesmos. Vejemos isto de outra forma. Passamos tempo a observar. Oi, irmão, como está? Observamos. Já parou e já ficou a pensar e a observar-se a si mesmo? Deixe-me ver. Você vai agora sair daqui. Imagino que alguém lhe vai dizer alguma coisa. Como é que você vai reagir? Aprenda a observar-se também e a pedir ao Espírito Santo que lhe mostre como é que você reage perante a provocação quando alguém lhe traz à ira. Porque você tem que tomar a decisão se quer ser um vencedor que a ira não vai dominar a sua vida. Porque a única pessoa que vai perder a você mesmo é somos nós mesmos. Diga aí a sua irmã quando nós nos descontrolamos e já nos descontrolamos algumas vezes nós é que vamos perder. É verdade ou não, irmãos? Vamos ver o livro de Tiago 1, 19 e 20. Há uma mulher de Deus que diz assim eu penso que às vezes nós temos duas bocas e um ouvido. Você sabe porque é que ela diz isso? Porque falamos mais do que ouvimos. Quantos querem aprender com Deus? você que está aqui porque quer aprender não é, meu irmão? Diga aí, seu irmão é uma bênção aprendermos com Deus e a imitar a Deus. É que alguém quer imitá-lo nesta noite? Quer fazer da sua vida mais e mais parecida com Jesus? Vamos ler a sua palavra porque nela encontramos a verdade. Tiago capítulo 1 versículo 19 Se bem isto meus amados irmãos estava o apóstolo Tiago a ensinar a igreja aqueles irmãos mas tudo todo o homem seja pronto para ouvir diga aí assim comigo pronto para ouvir tardio para falar tardio para ensinar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus diga aí seu irmão tardio tardio ou seja não se ir rapidamente não fique irado quando alguém lhe fizer mal não fique irado resolva primeiro consigo mesmo diga as suas emoções não vais controlar-me eu penso que esta é uma mensagem muito poderosa que afeta a nossa vida e Deus pode mudar a sua vida esta noite se você tomar a decisão de não viver uma vida debaixo da ira faça-se a pergunta a si mesmo ouve mais do que que fala é lento em ofender-se é lento ou lenta em irar-se porque a ira e a ofensa não promovem a justiça de Deus ora o reino de Deus buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça diga aí a sua irmão a justiça de Deus em nós traz paz quando operamos na justiça quando a justiça de Deus opera ah pá quantos querem ter paz em suas vidas venha comigo para Efésios capítulo 5 este é um discipulado e por isso estamos a aprender esta noite creio eu amém pelo que não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do Senhor não me embriagueis com o vinho em que há contenda mas enchei-vos do Espírito falando entre vós em salmos hinos canto que os espirituais cantando e salmudeando ao Senhor no vosso coração porque é que Deus nos manda salmudear cantar hinos porque quando cantamos quando adoramos as nossas emoções se acalmam se é quieto na presença de Deus por isso é que é tão importante você ler a palavra e pô-la em prática na sua vida porque não adianta vir só à igreja é bom vir à igreja mas é necessário ouvir a palavra e pô-la em prática porque é quando você a põe em prática que vai transformar a sua vida se você ouve a palavra mas não tem intenção de praticá-la não vai produzir fruto nenhum na sua vida você vai ser sempre a mesma pessoa mas quando você ouve a palavra por isso é que Jesus disse aquele que ouve a minha palavra e a pratica que ouve a palavra com a intenção de praticá-la por isso é que a Bíblia diz quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito Santo diz à igreja porque nós todos temos dois ouvidos mas nem todos têm os ouvidos abertos ou nem todos estão inclinados a ouvir o que Deus tem para dizer muitas vezes na igreja nós sempre pensamos que a mensagem se aplica a outra pessoa principalmente se nós achamos que a mensagem se aplica àquela pessoa porque a conhecemos porque sabemos que ela se irá às vezes e achamos esta mensagem se aplica a essa pessoa porque eu a conheço mas eu quero dizer nesta noite primeiramente a mensagem aplica-se à nossa vida porque eu vou dizer-lhe ainda que você seja mais já se consiga controlar melhor que o outro na alguma área da sua vida sempre haverá uma que você precisa de vencê-la porque nós estamos todos num processo em que Deus está a trabalhar conosco à medida que o Espírito Santo está a operar na nossa vida por isso nós nos cerramos em nós mesmos e nos tornamos religiosos o que é um religioso ele não provoca o poder de Deus em sua vida ele mantém a sua vida como um estilo ritual à igreja mas quando vem não vem com aquela intenção com aquela demanda dizer eu não quero ser mais a mesma pessoa eu quero que Deus transforme a minha vida eu quero que o Espírito de Deus apodeste a minha vida eu quero que Cristo seja o Senhor da minha vida eu vou marcar a diferença nesta geração eu não vou ser mais irado eu irava-me mas agora estou a aprender sobre a ira e vou aprender a dizer a ira agora vou controlar-te na minha vida em nome de Jesus e as pessoas vão ver a minha família vai ver quando eu quando o diabo vier com provocações eu vou controlar-me porque eu já sei que a ira é controlada também por uma decisão da minha alma da minha vontade em que eu digo não não vou operar desta forma contudo se você tem um problema de ira talvez haja um espírito maligno que já opera na sua vida talvez haja um espírito demoníaco que tomou liderança na sua vida porque você se irou constantemente ou porque na sua casa na sua família há uma geração que todos se iram todos provocam todos eles se iram fazem coisas terríveis e você aprendeu isso há um espírito demoníaco que toma conta da sua vida você não tem não tem controle então quero dizer nesta noite Jesus está aqui para libertá-lo porque a Bíblia diz e conhecereis a verdade e ela vos libertará é quando você conhece a verdade que Cristo vem para libertá-lo e o Espírito Santo está aqui para libertar-nos para nos dar vida vida com abundância porque foi o que Jesus prometeu portanto há pessoas que realmente têm esse problema com tudo diga comigo com tudo com tudo você pode aprender e deve fazer a sua parte ora Jesus se for necessário você vai ver a mão de Deus poderosa em sua vida talvez você tenha que viver com alguém que seja iracundo que se ir consigo e que você tenha sido maltratado por essa pessoa mas dê glória a Deus se você não não se ira se você é uma pessoa que mantém é longânimo essa é uma virtude que você possui posso ouvir um amém porém se você tem um temperamento explosivo ore e jejum amém aprenda a ter domínio próprio sobre a sua ira provérbios 1632 fala que o longânimo melhor é o longânimo é melhor ser longânimo provérbios 1632 quantos estão comigo nesta noite alguém está comigo aqui nesta noite quantos podem dizer esta mensagem é boa para a minha vida ela transforma as nossas vidas eu estou sempre a aprender irmãos e quando estou a fazer estive a fazer esta lição tive mesmo também eu própria analisar-me a mim mesmo quando é que eu me iro e quando tenho que controlar isso para não afetar a minha vida nem a vida dos outros posso ouvir um amém 1632 diz assim melhor é o longânimo do que o valente e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade então diga comigo é melhor um longânimo do que um valente uma pessoa pode ter muita força mas se ela não sabe governar-se a si mesma ela não é poderosa mais poderosa é aquele que sabe governar-se a si mesmo posso ouvir um amém aprenda a ter domínio próprio e para consegui-lo é necessário também diga comigo para conseguir esse domínio próprio precisa de controlar uma outra coisa diga comigo para controlar a ira preciso de controlar outra coisa mas isso é fácil é só comprar uma fita cola daquela dupla ou não aquela resistente que é a boca diga comigo é necessário aprender a controlar a boca eu já vou estou quase a terminar não estejam aflitos estou quase a terminar nossa boca pensamentos nossas paixões nossas emoções nossos temperamentos lembre-se que livrar-se de viver uma vida irada é uma bênção para a sua vida peça a Deus que lhe dê força e graça como crentes temos o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar no fruto do Espírito para amar as pessoas que não são amáveis diga aí a seu irmão amar as pessoas que não são amáveis o fruto do Espírito em nós quando cresce uma pessoa espiritual não é só aquela que opera em dons é aquela que cresceu no fruto do Espírito é aquela que é longânima benigna que tem fé mansidão temperança amor paz o fruto do Espírito crescendo em nossa vida diga é necessário crescermos no fruto do Espírito quantos querem amadrucer diga comigo quando nós amadrucemos no fruto do Espírito podemos amar as pessoas que não são amáveis podemos perdoar aos que nos ferem posso ouvir uma mãe? quantos tomam essa decisão nesta noite? a ação correta produz o fruto correto a ação errada produz o fruto errado seremos mais que vencedores quando imitamos a Deus quantos querem imitar a Deus nesta noite? venha comigo para o Salmo 103 e vamos ver como Deus é Deus é maravilhoso quantos já experimentaram o seu amor e a sua misericórdia? quantos já experimentaram? se não experimentaram experimentou experimente diz aqui no versículo 8 misericordioso e piedoso é o Senhor longânimo e grande a imbenignidade não repreenderá perpetuamente nem para sempre conservará a sua ira não nos trata segundo os nossos pecados nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades com grande é Deus irmãos é misericordioso é piadoso não repreende perpetuamente Deus não está perpetuamente a repreendê-lo não imagina Deus no seu irado consigo ocupado só consigo eu tenho milhões de anjos no seu há alegria no seu há gozo no seu há paz Deus não está focado no mal que você fez você errou e Deus está focado em si a partir daquele momento esqueceu-se dos corubins dos serafins dos arcanjos esqueceu-se todos esqueceu-se de mim para se focar em si mas nada privilegiado não estou a brincar diga aí o seu irmão não Deus não está sempre irado mas ira-se mas diz que Deus desviou desviou do povo de Israel a sua ira porque Deus não tem prazer em estar sempre irado diz que Deus está pronto a perdoar ou seja Deus não está lá no céu zangado consigo a dizer este não lhe perdoa este este nunca mais não está pronto a perdoar-lhe então qual é o problema de não recebermos perdão é que não vamos a ele com o coração para receber dele porque ele é misericordioso quantos posso posso ouvir um amém nesta noite quantos querem triunfar quantos querem imitar a Deus seja misericordioso com aqueles que lhe fazem mal estou quase a terminar a misericórdia é uma virtude muito maravilhosa de Deus ele é misericordioso a misericórdia é algo que nós não merecemos é-nos mais fácil perdoar aos outros quando nós estamos cientes de quanto Deus nos perdoou feche os seus olhos agora mesmo por favor por gentileza só para ajudá-lo pense neste momento quanto Deus já o perdoou que se Deus não o tivesse perdoado o que seria da sua vida quantos aqui já nem estariam cá se Deus não tivesse perdoado a sua vida quantos estariam no maior abismo Deus é amor é misericórdia e a Bíblia diz que é a causa de nós não sermos consumidos por isso nunca provoca a ira de Deus porque a ira de Deus diz que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo não queira cair nas mãos de Deus vivo pelo contrário apele sempre à sua misericórdia e seja misericordioso porque Ele é misericordioso pode ao estar a fazer essa reflexão interior o irmão pode ver quantas coisas Deus lhe perdoou quão grande foi o seu amor como Ele restaurou a sua comunhão a comunhão a sua vida o restaurou a comunhão com Ele Deus é capaz de perdoar ao mais miserável dos pecadores Ele é bom até para com aqueles ou melhor Ele é bom para connosco porque nós não merecemos coisa nenhuma por isso uma vez que nós não merecíamos nem a misericórdia nem a graça mas Ele nos deu a graça deveríamos erguer nossa voz e dizer tem misericórdia de mim ó Deus e ajuda-me também a ter misericórdia amém Deus não lhe diz ao irmão para dar misericórdia sem ele ter dado misericórdia primeiro Ele já foi misericordioso consigo e comigo amém Deus não lhe diz